Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e eu tô aqui de volta com mais um videozinho pra vocês, dessa vez eu vou aqui de clãão. E eu vou aqui com essa build, certa, a build consiste nesses dois perks aí, o principal foco são esses dois, eu também vou com o Devoury and Ike, que vocês já conhecem bem, aquele totemzinho com o escudo dele pra gente conseguir derrubar o escala no hit só e conseguir dar o mole, porém o foco do vídeo tem esses dois do meio aí, basicamente essa build consiste no... Aí minha Wears, quando o Survivor faz uma ação rápida, pulando janela, saindo de armário, pulando piloting, eu consigo ver a hora dele por 6 segundos, certo? Então, é muito bom esse perkzinho aí pra eu me localizar, tipo, se o cara pulou janela, pra ver onde é que ele vai e tal, mas se for numa parede, então funciona muito bem, esse perk é muito bom, velho. E aqui eu vou com o Bitter Murmur, basicamente toda vez que alguém acaba o gerador, eu vejo a hora desses caras que acabaram o gen por 5 segundos, certo? Então é muito bom esse perkzinho também pra ver a localização dos caras, e quando ligam o 5º gerador, se todo mundo conseguir ligar a gen, eu vou ver onde tá todo mundo por 10 segundos, então é muito bom esse perkzinho, velho. E eu vou com essa combinação de addons aí, certo? O dedinho rosa ali, é pra eu quando acertar a garrafa no cara, dependendo se for a amarela ou a roxa, assim que eu acertar a garrafa nesse cara, eu vou conseguir ver a hora dele enquanto ele tá infectado. Então é muito bom, se eu acertar a garrafa em alguém, eu vou ter total visão do cara, mesmo se ele estiver atrás da parede, então o bagulho é louco, esse addon é muito bom. E tô com um addonzinho roxo pra poder ter mais garrafa, ao invés de 4 eu vou ter 6 garrafas, então quanto mais garrafa, mais garrafa eu vou tacar, mais eu vou encher o saco desses caras, mano. Então o nosso intuito aqui é esse, a gente vai encher o saco desse cara com essa build, é muito boa. Na segunda partida eu fui com uma outra build, certo? Eu botei no lugar do Divide One Dime outros perks que também são feitos pra ver a aura, então... Assim que acabar essa primeira partida aí, eu vou jogar na outra e eu vou explicar direitinho pra vocês como é que vai estar funcionando na outra build da próxima partida, que também é o principal foco do vídeo, que aí vão ser 4 perks que revelam a aura. Então é muito bom, velho, combinando com aquele addon do dedinho, o bagulho fica louco, eu consigo ver os caras o tempo inteiro, é muito, tipo, muito forte, na moral, velho. Bora pras partidas. Ok, bora lá, bora lá, velho, me nerfaram, tá bom, tiraram o meu Shadowborn, tá bugado o bagulho, eu boto por aí que não funciona, então parece que eu estou com o meu bracinho pra trás. Mas o cara já achou o meu totem, meu Jesus amado, mas que sorte que eu dou com o totem em família. Meu Deus do céu, velho. Ok, não tô vendo nada. Vou tacar uma garrafa ali, que é ali onde é o loop. Beleza, ficou pra lá, agora eu volto aqui, do nada ela vai pisar no bagulho. Foi, é, agora eu tô vendo a aura dela o tempo inteiro, ó. Eu sei onde ela tá exatamente. É só voltar por aqui, ó, eu sei pra onde ela vai, velho. Isso é muito bom, mano. Ela vai reta agora, obviamente. Vocês nem tem a hora pra saber disso. Ok, taca a outra garrafa, caltera o Dead Hard dela aqui já. Não tem como ela fazer nada quanto a isso. Vambora. Ela fica toda branca, coisa estranha, né? Será que é uma nova V com a nova TT? Se eu tô vendo a aura do cara ele ficar branco? Será, mano? Vou bigolhar ela aqui. Nice. Beleza, vou tentar voltar pra lá, ó. Já vi pra onde ela foi, ela foi retão só, não voltou pra cara, tá safe. Ela tentou curar a mina ali, eu vou... Ah, vou só pegar ela aqui, vai. Vamos só pegar, não tem caô, não. Só pega essa mina aqui, já consegui uma down bem rápida. Vou ter... É, eu vou ter que botar aqui do lado do meu totem, né? Aí é complicado. Aí é complicado. Eu vou ter que sair, deixar salvar e depois já voltar rapidão, filho. Mas já voltar voado. Vamos tentar, vai. Já temos range aqui do bagulho. A gente espera que não destruam o meu totem antes de salvar ela. Eu espero que salvem ela. Eu vou ficar aqui tranquilinho, mano. Tem caô, não. Tacar minha garrafa lá. Acho que ela vai fazer isso, viu? Ela vai destruir meu totem antes de salvar ela. E eu vou ficar pito. Tudo bom, amiga? É perfeito. Ela veio pra cá. Nice demais, velho. Achei que a Sazarina que ia salvar ela lá, mas ela nem salvou o Adarrel, velho. Olha o que tem afim aqui do nada. Deixa ela lá salvar. Deixa ela lá salvar. Não vamos dar mole, não, velho. Vamos dar mole, não. Pra dar o nosso range. Pra quem não tá entrando nada, mano. É que você não viu no início do vídeo. Eu expliquei, fio. Esse perk aqui é doido. Tem que estar longe do gancho pra poder... Eu ia derrubar essa mina aqui, mas eu vou ter que voltar lá. Senão eles já vão destruir direto o meu totem já. Olha lá. Já meteu. Já tava destruindo já, filho. Dá pra ver que ela não voltou. Dá pra beitar ela aqui. Lindo. E aqui ela já cai, mano. Não vamos dar mole pra essa mina. Ela quer destruir o nosso totem. Tudo bem que eu tô com... Vamos ver se ela tem DS. Deve ter, né? Não, ok. Tudo bem que eu tô com o Andai, né? Se ela destruir esse totem, ainda tem o outro. Mas, né? É um passo pra destruir o meu totem. Inclusive, tá num lugar ruim, eu acho, hein? Dá pra ver lá direitinho o meu totem, mano. Ó, agora eu vou ver a hora dos caras que eles acabaram, gente. Tá. Tá, os caras que acabaram estão lá. Beleza. Tinha dois caras lá. Tem a informação dos dois. Eu vou dar aquela recarregada, por mais que eu tenha quatro garrafas ainda. Eu vou recarregar logo, né? Tô aqui no caminho já. Sem fazer nada mesmo. Complicado é que eles vão salvar aquela mina e ela vai direto pro meu totem, mano. Vou ter que deixar ela destruir, velho. Eu não vou poder ficar tunelando a mina pra sempre, né? Ela vai morrer. Aí o jogo vai ficar sem graça. Ah, nice! Beitada! Eu consigo ver onde ela tá sempre. Ó, eu tô vendo ela. Caralho, concentrei. Fiquei caladinho agora. Fiquei caladinho agora. Tiraram o meu totem. Nossa, mas tiraram o outro. Tiraram foi o outro. Aí eu peguei um mapa ruim pra totem. Agora a Fang vai tirar já meu outro ali. Não vou nem me iludir. Não vou nem me iludir. Eu não sabia. É complicado. É complicado dar certo esses totem. Mas tudo bem, vai. Não é o foco do vídeo mesmo. Vambora. O foco do vídeo é ver esses caras pra sempre. Não é não, amiguinha? Beleza, beleza, beleza. Vambora. Pega essa mina aqui logo, então. Droga, mano. Eita, 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 eita. Nossa, o cara me humilhou no meu vídeo. Eu vou cortar essa parte, velho. Eu não aceito essa humilhação, não. Ó, o cara acabou comigo, mano. Metei um flashlightzinho de bobeira, mano. Caraca, errei todas as garrafas possíveis que dava pra errar, hein. Meu Deus. Tem DS não, ok. Vou só pegar pra cá e vou enganchar no mesmo gancho ali. Safe. Ela vai tentar vir salvar igual uma louca. É, tentou não, tentou não. Tá safe. Bom, já vi pra onde elas correram. Vou só enganchar essa mina e vamos lá na mina. Engancha a mina e vai na mina. Taca a garrafa aqui. Prova que eu já vou infectar. Ah, não. Pera. Ela correu reto? Ou ela tá... Ah, ela tá pra cá indo aqui. Vou brigar ela a pisar na... Não, ela foi reto pra lá, tá. É, essa é a feng que eu tunelei pra lá não destruir meu totem, né. Então acho que eu não vou nela não. Não tenho certeza de ser ela agora. É ela mesmo, é ela mesmo. Ela já morre no gancho. Eu não quero matar ela agora, não. Não quero tunelar ninguém agora. Agora, por mais que eu esteja com raiva desses caras e que esteja todo mundo aqui... Bom, vambora. Vou tacar a garrafa lá então. Ela eu posso ir. Tendo pro lugar chato demais de... Genela, mas eu vou de qualquer forma. É bom que eu vejo a hora dela o tempo inteiro aqui, ó. Olha que delícia. Ó a taca, não deixa ela ficar rápida não, mano. Eu tenho total visão deles. É muito bom esse add-on, velho. Você tá louco? Eu nunca usei a primeira vez que eu uso na minha história, assim. Falei, vou gravar um vídeo com essa pemba. Eu vi o que ele fazia e falei, vou gravar um vídeo. Tô nem aí. De novo, ó. Vejo onde ela tá. Se ela vai voltar, se ela não vai. Aqui, ó. Acabou. Não tem o que fazer, mano. E muito clown não usa esse add-on. Tipo, eu nunca vi um clown usando esse add-on, pelo menos. E o bagulho é doido, mano. Funciona muito bem pra ele. Eu gostei, velho. Pena que é rosa, né? Add-on rosa é difícil de tu ter, mano. Quando acaba depois pra tu comprar uns é... É um sufoco, mano. Vambora. Quatro gens ainda. Eu tô com cinco ganchos. Isso é lindo. Se eu achar o gancho agora, já vai pra ser gancho, porque eu vou derrubar rápido. A não ser que ela... É, essa aqui não é a mina que eu quero, não. Mas eu vi a fengue coelhinha pra cá. Olha, eu tenho a visão dela o tempo inteiro, então eu não tenho o que ela fazer. Ó, sabia que tinha um cara aqui. Ó, não pulou. Eu vi que ela não pulou por causa do bagulho. Isso é lindo. Deu dead hard. E aqui ela vai de base, filho. Eu vou dar a última chance pra essa fengue. Tá? Vou dar a última chance pra ela. Porque eu sou um cara legal, mano. Eu não quero... Eu tunelei ela, né? Então vamos dar uma chance pra ela de novo. Tem um cara aqui. Vamos ver. Sapatucos! Pô, cara. Pula o bagulho aí, cara. Tô me sentindo um trouxa aqui, ô Claudete. Indo pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Igual um maluco. Pula essa pemba aí, caralho. Vamos pegar, vai. Ô, caralho. Quebrar então, depois eu pego ela. Será que eu mato a calcó? Se a mina vir tentando essa lanterna, eu vou matar ela. A fengue, no caso. Porque a fengue é da lanterna, né? O cara que eu peguei quitou. A colagem já morrendo o gancho, é. Caramba, velho. Ok, vai. Tem um cara pra lá. Eu vou tacar a fumaça ali, que eu vou lá atrás dele, velho. Vambora. Agora eu vou usar as fumaças amarelas. Ela tá aqui, ela tá aqui. Beitada, beitada. Nossa, foi reto. Será que eu pego ela aqui no blues-lux? Ela pulou de novo? Não, ela jogou certo aqui, velho. Aqui é muito difícil eu pegar ela. Só que se eu encher ela de fumaça, perfeito. Eu tenho a visão dela e, GG, não tem nem o que ela fazer. Não, é isso, velho. Se ela tivesse caído naquele imagem game, ela ia cair essa fumaça amarela aqui. Eu fico mais rápido, mano. É bom demais. Bom, essa aqui já vai de base então também, velho. Cara, acabou que ninguém pulou janela rápido, né? Pro I'm always funcionar, velho. What the fuck, mano? Ok. Acho que ela tá um pra lá. Vou tacar a garrafinha lá. A garrafinha amarela agora. Vambora. Beleza. Agora eu tacar... Não, eu não vou nem tacar a roxa, não. Vou só tacar a amarela mesmo. Vou tacar a outra aqui na frente. Pra lá pegar o efeito de novo. Finge que eu vou pra lá. Agora volto aqui do nada. Ah, ela foi reto. Droga. Não acredito que ela foi reto, velho. Ok, ela só meteu o pezinho dela. Agora a gente tem a visão da hora dela. Vou tacar uma fumacinha aqui. Vou tacar outra fumaça foi ela ali nela. Beleza. Ela vai descer. Fiz ela se infectar. Perfeito. Eu tô rapidão agora. Consegui pegar ela no balance lente, velho. Essa fumaça é muito boa, velho. Ok, eu tô vendo a hora dela. Ela vai pular a janela, provavelmente. Pulou. Aí meu risco tá notificando, ó. Olha que maravilha. Tudo bom, amiguinho? Aí meu risco, ó. E aqui ela cai. Não tem como ela ter dead hard, que ela acabou de usar o balance lente, né, velho? Igual no vídeo meu. Eu falei assim... Ah, o cara usou o life. Beleza. Aí depois eu fui derrubar ela e eu falei... Ih, certeza que ele tem dead hard. Falei, sério, hein? Eu sou a lenda. Ok, vai. Essa mina aqui já vai pro gancho, beleza? E agora, agora é só esperar, né? Tive que até... Eu vou botar na próxima um barbecuezinho no lugar do Devour. Que eu quero ter mais aura. Eu vou botar tudo o perk de aura na próxima. Agora eu vou ser doido. Vambora. Ok, ela achou a hatch. Sei, velho. O menino se matou no gancho e ela conseguiu pular na hatch triste, tá? Tentando achar essa pema, mas não deu, velho. Bom, nice. Agora vamos pra próxima com uma build um pouco diferente. Se liga aqui, mano. Pra essa segunda partida eu vou aqui com essa build, certo? Essa buildzinha aí é muito boa. E todos os perks são relacionados a ver a aura dos caras, tá ligado? E é muito bom. Eu troquei aqui pelo barbecue, você já conhece, né? O gancho, o cara, eu vejo onde tá geral. Se os caras estiver longe. E o Lethor Pursil pra ver onde tá todo mundo por 9 segundos assim que inicia a partida. Então, é muito bom essa combinação. Essa combinação é linda demais. E aí, combo com a M.A.W.E.S. e o Bitter Movement que eu já expliquei no início. Então, o bagulho vai ser doido. Bora. Ok, bora lá. Bora lá, velho. Todo mundo nasceu ali. Todo mundo nasceu ali, mano. Vambora já. Os caras já estão ali zoando já. Taca a garrafa em geral. Já consigo ver onde tá todo mundo. Já consigo a aura de geral. Vambora. Tá todo mundo aqui, velho. Meu Deus do céu. Taca uma agulhinha aqui. Beleza. Faz ela pisar. Já consegue um hit aqui nela. Lindamente. Vambora. Eu vou agora atrás dela mesmo. Vou tacar a garrafa aqui. Pra ela ficar bigulhada. Eu consigo ver a aura dela o tempo inteiro. Ela vai ter que dropar a pallet. Exatamente. Vamos escapar do blind dela. Já quebra essa pamba aqui. Lindo. Vambora. Tem um cara pra lá. Ele tá com pedrinha lá. Será que já teria como eles terem pedrinha? Não. Ela só é Roscoecheque. Tem realmente uma mina aqui. Então aqui ela já vai de base, fio. Ótimo. Uma build boa. Um perk bom pra essa build também seria o Nurse Scully, né? Seria bom também. Dá pra gente fazer depois uma parte 2 usando outros perks de aura. O cara já tá fazendo um vídeo já pensando em outro, mano. Assim que é bom. Assim que é bom. Vambora. Eu sei que eles iam estar ali. Vou tacar uma garrafinha bem aqui. Consigo ver exatamente o que ela vai fazer. Exatamente. Eu tenho total visão sobre ela. Isso é incrível, mano. Deixa eu dar uma diminuidinha no jogo. Eu acho que tá muito alto. Não tenho certeza, mas... Prefiro dar uma diminuidinha, velho. Sei lá, mano. Vai que fica mais alto que minha voz, velho. Vou tacar a garrafa aqui dentro. Ih, ela preferiu ir por fora? É... Eu acho que aqui ela vai tomar no Choros Bango, hein? Eu tô sentindo que ela vai tomar no Choros. Não vou. Não vai. Nossa Senhora. Ok. Eu não vou mais atrás dela. Eu não sei se vale a pena ir atrás dela. É, ela foi... É, eu vou deixar ela pra lá. Deixa ela pra lá. Deixa ela ir pra lá mesmo. Não vou perder meu tempo e nem... Muito tempo em Chase. Então vamos só deixar ela pra lá e vamos vir nessa mina aqui. Perfeito. Vambora, mano. Olha isso. Eu vejo o tempo inteiro esses caras, mano. Exatamente. Eu sabia. Eu sabia que ela ia sair pulando, velho. Tinha certeza que ela ia fazer isso. Sabia que ela ia meter uma dessa, mano. Perfeito. É, tem um cara ali se curando no canto do mapa. Eu acho que é a Cláudia com o self-care dela. Lenda. Sei que ela tá falando de self-care aqui no canto do mapa se curando, mano. Beleza. Ela só vai correndo pra lá, tá? Vamos atrás dela então. Vambora. Ela tá indo reto, tá? Eu vou tentar tacar uma garrafa pra lá, velho. Beleza. Ela só tá indo pelo canto? Ah tá, meu Deus. Que mina muito louca. Ok, a gente vai conseguir derrubar ela aqui. Com a nossa garrafinha maravilhosa. Eu vou começar a usar a garrafa amarela agora, mano. Que eu tô esquecendo de usar. A garrafa amarela é boa também, velho. E também revela a hora dos caras, mano. Só que, né? Não vai deixar eles lê-lhados. Aí é triste, né? Bom, eu vou tomar dois giradores aqui, tá? Exatamente. Ó, eu consigo ver a hora deles por causa que acabou o girador. Então, eu vou tacar uma garrafinha bem aqui. Agora eu vou tacar uma garrafinha lá. Ai, cara. Eu taquei sem querer. Nossa, ela jogou certo aqui. Porém, foi bom pra mim porque... Caraca, errei, mano. Eu sou uma lenda. Porque, tipo... Ela teve que não pular a palha, tá ligado? Então, obrigou ela a tomar um hit ali. Porque se ela não pular a palha, ela toma um hit. É claro, tá ligado? Então, o jogo tá travando, família. Meu Deus do céu, o que tá acontecendo? A mina tá travando o bagulho. Tá tudo dando errado aqui, família. Meu Deus do céu. Caralho. Vambora, beleza. Toma ele aqui. Esse hitzinho, eu vou fazer um relug pra Claudete. Vamos só atrás dela aqui, então. Vambora, vambora, vambora. Taca ali a garrafa. E lau. Ah, ela tem BT, pode crer. Nossa, mas ela foi pra minha direção, velho. Eu acho que compensa eu comprar esse BT aqui. Lindamente, vambora. Agora, a Jill já tá aqui, mano. Vamos tacar a garrafa aqui. Vamos voltar pra cá. Ok. Ela teve que fazer isso. Não tem jeito. Tudo bom, amiguinha? É... É. Tá bom. Eu não tô entendendo mais nada, mas ok. Tudo bem. Eu não tô entendendo mais nada, família. Na moral, se alguém tentar me explicar, eu não vou conseguir entender nada. Meu Deus do céu, velho. Ok. Vambora. Ah, eu vou tacar a garrafinha pra lá pra frente. Ela vai tentar curar a Claudete agora. Deixa ela piscar o tanto que ela quiser. Eu tenho a visão dela. Então, aqui eu consigo o hitzão lindo. Tem total visão dessa mina, mano. Ok, beleza, velho. Agora, ó. Ela vai pulando nela com a I.M.L. Wears. Eu vou saber... Ah, não. A I.M.L. Wears não tá ativado. Alguém já gastou a I.M.L. Wears. Que triste, velho. Nossa, aqui. Acho que aqui eu consigo. Não. Não consegui pegar a infecção nela. Ela vai me levar pro outro lado do mapa, mas eu aceito. Eu vou aceitar isso. Eu vou tentar dar a dead hard. Aqui ela cai. Vambora, família. Vamos enganchar ela ali, então. Já vamos atrás dos caras. Beleza. Enganchadinha, mano. Agora, os caras provavelmente vão estar se curando. Eles estão aqui por perto, porque o Barbecue não notificou ninguém, exatamente. Não quis se curar, então eles vão sofrer as consequências disso. Botar a garrafinha aqui. Ela vai pisar a dead hard. Não tem. Então, aqui ela já cai. Vendo a hora dela sempre, mano. Vambora. Vamos recarregar essa garrafinha aqui em The Name of God. Perfeito, mano. Vou botar nesse ganchinho aqui. E eles vão estar ali se curando. Então, a gente já engancha ela e vamos ali direto. Não vai vir no Barbecue, porque eles estão perto. Porém... Dá no mesmo, velho. Porque eu já sei onde eles estão mesmo. Aqui. Estão tudo errando skill check aqui. Só ataca aqui. Beleza. Estou vendo onde estão os dois agora. Eu tenho total visão deles. Eu vi que ela não foi pra cá. Hello, miguinha. Exatamente. Ah, mas aqui é a palha. Eles podem crer. Bem encaixando ela ficar parada onde não tem nada. Mas a palha está pra cá, pode crer. Ela tentou me cegar de novo. Não tentou me cegar de novo. Ela só pula a janela aqui igual a lenda. Vou tacar aqui. Ela tentou dar o Dead Hard, mas... A garrafa counterou o Dead Hard dela lindamente, velho. Vou tacar a garrafinha aqui. Ver se a gente pega essa mag. Ela vai voltar. Não, ela só foi por aqui. Caralho, jogou bem ela aqui, mano. Vou tacar a garrafinha ali, que eu consigo pegar ela. Eu consigo ter a visão total dela. Vou tacar mais uma garrafa pra encher o saco mesmo. Beleza. Deixa ela ir pra lá. Agora eu vou pegar essa Jill que eu derrubei pra cá, mano. Não vou dar mole, não. Eu vou pegar ela mesmo. E eu tô com seis ganchos e foram dois geradores. A gente tá bem na partida, porém... Não sei, tá? Não sei. Eles podem tentar avançar algum gen pra lá e eu vou perder meu 3 gen, tá ligado? Esse mapa é bem grande pra essa build, porém ainda funciona, mano. Beleza. Eu taco a garrafinha aqui. Já vou conseguir ver a hora dela direto. Tem as duas aqui. Eu vou tá vendo ela através da parede o tempo inteiro. Beleza. Essa Nia aqui já cai. Só que eu não vou na Nia. Eu vou vir na Claudete, velho. Então eu vou tacar aqui a garrafinha nela. Eu vou deixar... Eu vou poupar a Nia porque eu acabei de ir nela. Perfeito. A Claudete voltou pra boca do leão. Aqui não tem nada que ela possa fazer. Então ela só cai aqui, mano. Perfeito, velho. E agora o outro provavelmente vai querer vir salvar aquela mina. Vou tacar a garrafa aqui só pra encher o saco. E vamos pegá-la aqui. Vamos embora. Agora eu vou enganchar nesse ganchão aqui mesmo. O outro não veio tentar curar a Claudete, mano. Senão ele teria que ter passado pela fumaça. É, eu não consigo ver a aura dele também. Senão eu vou só pegar a Kral Klau. Vem cá, Kral Klau. Quer dizer, Kral Klau não. Essa aqui é a Nia lenda. Beleza. Vamos ver se a gente consegue ver o cara do barbecue enganchando essa Nia. Mas eu acho que ele tá muito escondido, velho. Eu acho que ele deve entrar em algum armário pra lá, mano. Nossa, essa partida foi rápida, hein. Meu Deus do céu, velho. Você tá maluco, mano. O bagulho foi o The Flash, velho. Cara, eu nunca vi isso, mano. Essa briga é muito boa, velho. Você tá louco, mano. Beleza. E pelo perk que eu vi geral no início, eu poderia ter vindo aqui pro fim do mapa e os caras nasceram tudo lá, tá ligado? Então, só aquele perk ali já ajudou muito a minha partida, velho. Ok, agora é só esperar ele salvar ou ela se matar. Vamos ver. Opa, achei ela, achei ela, achei ela, família. Achei ela, mano. Quase que ela passa na fumaça, velho. Foi muito quase, mano. Calma, eu sei que ela tá por aqui. Nossa, ela foi retaço pra lá, mano. Meu Deus, velho. Ela tá muito longe. Ela tá machucada ainda. Ela é a Maggie, tá? Será que ela vai achar essa hatch, mano? Meu Deus, velho. Por favor, Maggie. Don't find. Don't find, please. Opa, eu achei primeiro que ela. Olha que delícia. Olha que delícia. Nota tudo, hein, miguinha? Se der de rádio aí, GGzão. Não tem muito o que fazer, velho. A mina é uma lenda, família. Vou passar por cima da hatch e vou enganchar. Porque essa aqui piscou a lanterninha pra mim, ó. Ninguém pisca a lanterninha pra mim, ó. Tá ligado? GG, miguinha. Nota tudo, velho. Então é isso, gente. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo. Fechou, mano? Fala aí embaixo nos comentários se você quer que eu traga mais vezes o Clown no canal com uma build parecida com essa, porém com outros perks de aura também. Acho que é bem interessante juntando com esse add-on. Fica muito bom. Tem um all-hack, basicamente. É muito bom. Então fala aí embaixo se vocês querem. Fechou, mano? Fico por aqui. Eu vou pedir pra você avaliar o vídeo, me deixar um comentário e se inscreve no canal se não for inscrito. Beleza? Eu vejo vocês num próximo vídeo. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.